Abertura 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 Lá Aqui Olha só isso É uma oficina de barco Temos que lembrar desse lugar O comando tá sempre atrás de peças que faltam Vamos lá. 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 Tá bom. Eu seguro aqui. Vai. Foi mal. Vocês estão bem? Vamos lá. Tá bom. Já gostei. Beleza. Tá bom. Tá bom. Uma vantagem. Beleza. Tá. Me lembra. Vamos lá. 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 Não. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, essa aí promete. Tchau. 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 Ah, é? Bebê o quê? Ah, é? Qual filme? Ah, perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber... Meu mescal da festa da semana passada. Peraí. Tá falando do nosso mescal? Hum, sim, sim, sim. Eu vou guardar um pouco pra você. Eu bem que queria beber alguma coisa agora. Se eu não estivesse grávida... E no meio do corre... Ah, interessante. É interessante. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?